De sabor marcante e peculiar, o pequi é comum no cerrado brasileiro, mas é clássico na culinária nordestina, seja cru ou cozido. Quem gosta não dispensa de jeito nenhum o pequi, já quem não gosta passa longe só de sentir o cheiro. E dizer que ou você ama ou você odeia o pequi é a mais pura verdade. Adoro arroz com frango, com feijão, de qualquer jeito. No feijão é gostoso, na galinha caipira ainda é melhor ainda. É uma fruta boa, bota o gosto melhor na comida. Adoro pequi, é delícia. Eu geralmente como com galinha ou com carnuxa. Não, não gosto. Eu simplesmente não gosto do cheiro nem do sabor. Eu divido a comida, faço uma pasta com pequi e outra sem pequi. Eu gosto muito. No interior do pequi, um caroço é revertido por uma polpa macia e amarela. E não é nada fácil comer o fruto por causa dos espinhos. Tirando eles, o pequi é só saúde, já que ele possui um elevado valor nutricional. A fruta tem um elevado valor nutricional, onde a maior parte da sua composição é de lipídios. O que torna que a fruta tenha a ter um valor energético muito alto. Por isso ela geralmente é consumida pelas pessoas como até prato principal. O pequi é tão amado por alguns que foi fonte de inspiração para o doutorado de Alessandro de Lima. O nutricionista é especialista quando se trata de pequi. O fruto também dá origem a um óleo que é rico em nutrientes. O óleo de pequi, como eu falei para você, é um óleo que ele é majoritariamente constituído de ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados, eles são benéficos porque eles fornecem calorias, mas eles não estão associados com a elevação do LDL e colesterol. É um ácido graxo que ele está no óleo de soja, ele está no óleo de abacate, ao contrário dos ácidos graxos saturados que são encontrados nas gorduras animais. Estudos recentes também comprovam que o pequi é rico em antioxidantes, ajuda na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como o câncer. Principalmente a polpa do pequi, ela é rica em um grupo de compostos chamados polifenóis. Os polifenóis é um grupo de compostos que são compostos bioativos, que atuam muito fortemente como antioxidante, eles degradam os radicais livres. Esses radicais livres são formados no nosso organismo em momentos de estresse, e esses radicais livres lesam as moléculas, podendo levar a doenças cardiovasculares, ao câncer. E a gente observou no nosso trabalho que a polpa do pequi, ele tem mais de 200 miligramas de polifenóis, e esses polifenóis têm o poder de combater esses radicais livres. E uma curiosidade popular. Dizem que o perfume do pequi desperta paixões e tem poderes afrodisíacos. Dizem ainda que as mulheres engravidam com mais facilidade. É verdade. Dizem que ou se ama o pequi ou se odeia o pequi. Os compostos aromáticos é uma característica natural do fruto, não tem como eliminar esses compostos. E é aquela coisa, quem gosta de pequi vai consumir inclusive pelo cheiro característico.